Eu quero morar Numa casinha feita, mãe Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E vou plantar abacaxi com banana Mandioca, cacau, batata, doce, feijão, palmito E um café bem bonito Lá na sombra da laranja e do mamão Sob a copa do coqueiro Açaí, abacateiro, cajueiro e maracujá E lá no alto a seringueira Com guapuruvo na beira Contemplando uma vista pro mar Porque eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Trilha pro rio, cachoeira, cascata No berro, tucano e canto do sapiá No voar da borboleta Açaíra bem faceira Fica espreita na procura do jantar Abelha nativa Abelha nativa fazendo colmeia Colhendo pra lá e pra cá Espero que tenha um fogão a lenha E muito pra que celebrar Porque eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Com cuidado do facão Apagar a ilusão de que o que é bom é o que produz demais Confiar na natureza sem manchar tua beleza Com veneno e outras coças más Tem uns oito cachorro pra fazer a festa Bem logo assim que eu chegar Sem ócio ou moleza Curtir com firmeza Aquilo que a terra me dá Porque eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão Eu quero morar Numa casinha feita à mão Numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser E andar de pé no chão E andar de pé no chão Entre 20 rapaziada Entender mesmos Aberta amen E andar de pé no chão À Latin Me dá E andar de pé no chão Me dá E andar de pé no chão Obrigado.